Fala aí meus salvos, aqui é o Reidy do seu canal Reidy Tube E vamos fazer um videozinho, aproveitar o horário São 10 e meia da noite ou 22 horas e 29 minutos pra ser exato Já que é pra falar com exatidão, é esse o horário que estamos gravando esse vídeo E por que estou aproveitando esse horário? Estou saindo do estacionamento, onde eu deixo o palhozinho Esse vai ser mais um videozinho do palho E aí a gente vai aproveitar que São Paulo vai estar com trânsito Um pouquinho mais baixo, assim eu espero Pra fazer um conteúdo legal desse carro andando pelas ruas de São Paulo Então vamos lá, e aí a gente vai trocando uma ideia Vamos falando dele, recebi tantos comentários legais Que tem o conteúdo pra falar, né? E dúvidas que o pessoal perguntou, outras coisinhas, né? E isso é muito legal, carros que não consomem tanta gasolina Então a gente vai fazer um video falando disso Estou saindo aqui do estacionamento e aí a gente vai embora Vamos passar pela 25? Essa hora ela deve estar vazia Rapaziada, então a gente vai aproveitar esse video aqui Pra falar, conversar um pouco mais desse palho Quem já assistiu o vídeo do canal, quando eu falo do palho Outras vezes, sabe que é um palho Ano 1997 1.5 MPI E é o palhozinho, quatro portas Na corzinha azul, né? Um azul marinho Eu não sei que cor é esse azul Mas ele é bem escurinho E é bonito No começo nem... Eu estranhava esse tipo de azul Eu queria um metálico um pouquinho mais claro Mas, pensando melhor Ele dá uns reflexos legal à noite Quando você para no estacionamento onde tem várias lâmpadas Fica muito bonito E ele é um azul metálico, sim Só que ele é tão escuro que não se percebe-se muito Só contra o sol Isso é legal nesse tipo de tinta A Fiat acertou E eu vou ser sincero pra vocês Quando eu fosse fazer a reforma dele Eu tava pensando em deixar um azul metálico mais claro Pra ficar mais vivo Mas hoje, analisando melhor Eu prefiro a original Sério mesmo Vai ficar muito melhor a original Eu acho que eu acabei gostando dela depois Esse palhozinho, ele tem uma queimadura na tinta Precisa realmente Como se diz Realmente precisa fazer funilaria, pintura Tem alguns detalhezinhos pra fazer E eu vou fazer isso com o tempo E de repente, se vocês estiverem curtindo o vídeo no canal A gente faça isso Faz uma série, quem sabe Do que vai acontecer com esse palho Mas isso vai demorar um pouquinho Se você estiver querendo muito essa série E eu vou ser sincero que vai demorar Que falta um pouquinho de verba pra isso acontecer Mas assim que eu tiver Eu acho que vale muito a pena trazer esse conteúdo Transformar esse carro aqui num carro zerado Totalmente perfeito Como saiu de fábrica Isso vai ser algo que eu vou fazer Então, uma das perguntas que mais fazem pra mim aqui É se esse carro ele bebe muito ou pouco Vou ser sincero pra vocês O meu é beberrão Mas é por conta da cidade aqui de São Paulo Andei conversando com o pessoal que deixa comentário E contradiz o que eu falo De que ele é beberrão Porque o dele Realmente tem uma performance melhor Tanto na cidade como na estrada Olha o ônibus Que malucão Olha Não sei se a câmera pegou Mas ele veio loucão Com uma velocidade bem mais alta Pra entrar ali Ah, então Continuando Teve um pessoal muito gente boa Manda um abraço pra vocês Todos que comentaram Principalmente falando que o seu faz 13 km por litro Na estrada 11 km na cidade E deve existir uma diferença Do percurso que vocês fazem Provavelmente vocês não devem pegar Tanto trânsito quanto eu pego aqui em São Paulo E tanta Ruas horríveis Um dia eu vou fazer um vídeo Vindo de casa pra cá Pra vocês entenderem um pouquinho Do que eu estou falando É muita subida Muita descida Trânsito Anda, para Anda, para Anda, para E não tem como esse carrinho Que é um pouquinho antigo Conseguir uma performance legal Uma das coisas é Eu em média Eu tenho Um consumo de 7,5 A quase 8 litros Por quilômetro Né Então essa é a média Que o meu está fazendo Mas já tive relato De pessoa Que o dele está fazendo Com 5 litros Perdão 5 km por litro Né Então É meio estranho Pra Pra esse carro Uma das coisas Que precisa verificar Aqui no meu Eu fiz E deu um significativo legal Antes eu estava fazendo 6 Ah, esse é o buraco Da rua 25 de março Pessoal Antes eu estava fazendo 6 km por litro Era Eu fiz uma Uma revisão nele Troquei cabos de vela Troquei as velas Todo o sistema de ignição Né A parte de ignição E aí ele deu Um consumo melhor Ele começou a andar mais Ainda assim Não atingindo O objetivo Que eu queria E até hoje Nunca consegui Mas eu creio Que é por causa Do trânsito Dessa cidade Né Que ela é Muito intensa E Aí no caso Melhorou bastante Fazendo isso Então se você tem Problema de consumo Com esse carro E acredita Que é um problema No carro Começa a ver O sistema de ignição Velas Cabos É Bobina Né Isso aí pode Influenciar Na queima Já que pode Fazer uma faísca Maior Ou menor Né Então isso daí Na queima De combustível Pode E você pode Estar desperdiçando O combustível Sim Um mecânico Bem especializado Pode te ajudar Então Chegamos a um senso Comum que esse carro Ele não é tão Beberrão O que está acontecendo É que a situação É as vias Por onde eu ando Ó Mas ele é um carro ligeiro Não sei se dá Para perceber Quando a gente está Acelerando Ele pega a velocidade Rápido Então a gente Chegou a essa conclusão Desculpa ser repetitivo Mas às vezes Eu estou de olho No trânsito E estou conversando Com vocês Então o raciocínio Foge um pouquinho Mas ele volta Depois Então Às vezes pode acontecer isso Eu tenho que estar Mais atento no trânsito Que conversando com vocês Então Eu gosto de conversar Com vocês Está pessoal Então Concluindo Chegamos a uma conclusão Que esse carro Ele não é tão Beberrão Ele é econômico Mas devido Às situações Na cidade Hoje Ele é Beberrão demais Ele bebe muito Né Se você pegar Qualquer outro carro Você pode ter uma Uma eficiência melhor Né Um carro moderno Né Esse daqui Também não é tão moderno Assim Em ano 97 Já tem mais de 20 anos Aí Rodando Mas ainda assim Ele 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 não deixa De ser um carro moderno Ó Vou tentar fazer Uma atrapassagem Aqui nesse caminhão Tem um caminhão Lá do lado Ó E eu preciso Pegar a velocidade E depois segurar aqui Por causa do farol Ali na frente Deu pra perceber Alguma coisa Na velocidade Eu acho que tá Muito escuro Né Hoje a via Tá bem escura Eu queria deixar Pegando o painel Mas tá bem escuro Agora Vem Vambora Ó Saída dele Primeira Já estamos A 40 por hora Segunda E já estamos A segunda Que é A 50 por hora Que é a velocidade Dessa faixa Deu pra perceber Se ele é rápido Ou não Pra pegar a velocidade E aí a gente E aí a gente Mantenha o 50 Que é a velocidade Da faixa Então Já estamos Tarde da noite Ó O trânsito Tá bem tranquilo Né Então Não dá pra gente Sentir um pouquinho É Como ele pega Como ele pega Velocidade rápido Se ele tá bom Outra Baseando nisso Outro comentário Que eu li Que a pessoa Estava com probleminha E No desempenho Do carro Ele não estava Tão rápido Né Não tava pegando Boa velocidade Ó Aqui é o farol amarelo Então a gente tem que Tomar cuidado Na hora de entrar aqui Já peguei essa faixa Aqui por causa disso E aí vou voltar Pra outra faixa De lá E aí vou voltar Pra faixa Que eu tava E manter O 50 Então Aí Aqui é a avenida Do estado Pessoal Segurar No freio O cara vai entrar ali Voltar Pisar Tá aí Em quinta E aí já retomei O 50 50 km De novo Ele é um carro Forte Não é um carro Fraco Esse é um ponto 5 aqui Ele tem um bom desempenho Se eu não me engano São 76 cavalos Não parece um número Tão grande Expressivo Mas pra época Que ele foi lançado Era algo Realmente Possante Né Lembrando que Tava na transição Onde Tavam tirando os carros Carburados E deixando eles injetados Tanto é que Todos os palios Até hoje Que eu saiba Saíram Todos injetados Nenhum carburado Né Então E eu acho que O Leandro Que acompanha O meu canal Pode confirmar Isso pra mim Então Continuando Ele é pra ser Um carro forte Ele não é pra te Deixar na mão Na subida Nem na descida Nada E um dos comentários Foi que O palio dele Tava fraco Que não conseguia Subir direito Com uma segunda Tudo Isso também Tem a ver Com a queima De combustível Se você for Analisar Muitas das vezes A vela Pode deixar O seu carro Mais fraco Então precisa Levar no mecânico Também Pra que ele possa Fazer os testes Necessários E identificar Se o problema Tá na ignição Entre vela Bobina A mesma coisa Que faz Aumentar o consumo Também ajuda Eu vou sair Da avenida do estado Que eu tô achando Aqui mais livre Que a avenida do estado Farol vermelho Segura o freio Nem tava tão longe Assim do farol Ou tão perto Mas seria bom Fazer um vídeo Testando o freio Pra ver se ele segura bem Quase em cima Então Aí eu acredito Que esse probleminha Aí Possa estar a ver Com queima Ou você pode Estar passando Por algo Eu que imagino Acho que isso Não é válido Não que eu vou falar Lembre-se Que eu sou leigo Nessa parte Não sou mecânico Mas tenho uma Experienciazinha Com alguns problemas De não só desse carro Como de outros Que eu já tive E Uma das coisas Que eu posso te falar Seu motor Pode estar indo embora E daí Ficando mais fraco Não sei se o que eu tô falando Realmente é relevante Mas É uma opção também Eu entendo Que a força Vem do motor Então se o motor Não tá bom Ele vai Ficar fraco Só que eu já ouvi Alguns comentários Se alguém aí Tiver certeza disso Comenta aí pra mim Explica Um pouquinho Se for possível Se realmente Motores de carro Quando ele tá Pra parar Quando ele tá Pra finalizar A vida dele Ele fica mais forte Já ouvi alguns comentários Desse tipo Não sei se é real Nunca passei por isso Nunca tive Um carro Que realmente Fundiu o motor Né Que ficou sem força Por conta disso Mas É Isso Tem que levar No mecânico Pra ver certinho Pegar um cara Legal Né Tem tudo a ver Com queima De combustível Muitas das vezes A força do carro Se ele joga Combustível E não tem vela A vela não queima Esse combustível É jogado lá dentro E ele evapora Sem queima Né Porque o motor Ele esquenta Queimando ou não Ele esquenta Né Queimando bem Ou não Né Ele esquenta Então O que é espirrado De gasolina lá Não evapora E não queima Se não tiver Uma faísca boa Então O carro Ele responde bem Se tiver uma boa Queima Uma boa Faísca Né E E E aí Eu imagino isso Agora voltando Pro meu palhuzinho O que vocês estão achando Do passeio Estamos na Avenida D. Pedro Se eu não me engano D. Pedro II Eu acredito Uma via Também De 50 km por hora Até não é bom Avançar mais que isso Porque Sabe Que não é Radar Monta Essas coisas Mas também Não precisa andar 30 km por hora Não Tem pessoas Que pegam Essa via Aqui Andam a 30 Nem segura O 50 E Mesmo Quando a gente Está em 50 Tem uma diferença De velocidade No caso Do meu palhuzinho Para menos Né E aí Estão gostando Do passeio Pessoal Ó Se tiver gostando Deixa seu like Se inscreve No canal Se não é inscrito Estou precisando De uma forcinha Nesse sentido E Em breve Trago mais conteúdo Desse palha Eu quero fazer Algo mais elaborado Já que eu percebi Que vocês gostam Do assunto Quando se fala De carro Principalmente Do palha Fiz um vídeo Do Córdoba Também O pessoal Curtiu Recebi bastante No começo Recebi bastante Visualizações Comentário Pedindo Para fazer Mais vídeo Dele E eu vou fazer Fazer uma série Quem sabe Com a manutenção Dele É legal Curti bastante Espero fazer E ó Em breve Nem breve não Já comprei Uma câmera nova Com estabilizador De imagem Que esse soquinho Essas tremidas Que você vê aqui Não acontece Só que eu não tenho Como prender ela No carro ainda Mas se eu conseguir Pessoal Vocês vão ver Uns vídeos Com melhor qualidade E ela vai fluir Perfeito Esse daqui Para tentar fluir Perfeito Eu tentei deixar Em 60 fps Para ver se Flui melhor A visualização Ah, um farolzinho Vermelho aqui A gente para Espera Essa aqui Vocês estão vendo Não sei o nome exato Eu acho que é A Ricardo Jaffé Que está cruzando E lá na frente A gente vai entrar Na Nazaré Se você conhece São Paulo Você sabe O caminho Que eu estou pegando E depois lá em cima A gente pega a chieta Que eu vou fazer Um corta caminho Para chegar logo Próximo da expressa Né, deles Porque ir direto É muito farol Muito caminhão Essa hora E é meio travadão Então eu vou fazer Uns cortes aqui Para a gente chegar lá Vai abrir o farol Para mim Vou dar uma puxada Pessoal Agora vocês vão ver Eu vou falar a velocidade Enquanto E a troca de marcha Primeira 20 30 40 Segunda 50 60 E aí eu vou parar Porque senão Eu vou passar muito Do limite da faixa E aí Da via aqui E ninguém vai gostar Principalmente Meu bolso Se eu for montado Então vamos lá Deu para sentir A forcinha do carro O ronco dele É gostoso o ronco Dá para ter para ir mais Aqui ele pega 60 80 90 Facinho E é subida Mas ele tem força Esse carro Uma das coisas Que se você comprou um E você pode confiar É na força dele Claro que não é um 2.0 Da vida Mas Ele não deixa Desejar E uma das coisas Que a Fiat Tem de legal É que é um carro Que tem uma saída Muito boa Muito rápido Ele puxa muito bem Nem parece Realmente um Um carro Popular O Palio É um carro Popular Ele puxa muito bem Dá uma sensação Até que ele é mais rápido Como vocês podem Ver Eu tenho o Córdoba 1.8 Motor AP Lá da Volkswagen É um carro espanhol Importado Mas vou ser sincero Para vocês De saída Assim De puxada Ele não parece Lá muito Melhor Do que esse aqui Não Pelo contrário Mas na verdade Ele é Tá pessoal Ele realmente É um carro Muito mais forte Que o Palio Mas Não é lá Essas coisas Também Não Comparado com o Palio Agora na chegada E daí Muda totalmente O outro lá Em frações de segundo Para se bater 80 por hora É rapidão Muito mais rápido Que o Palio Sei então Nem se fala Mas é um carro Que eu não tenho rodado Muito com ele Nem feito muitos vídeos Preciso arrumar Algumas coisinhas Nele ainda Enquanto isso Não estiver pronto Ele não pode sair Para a rua Rodar normalmente Não Ambulância Pois é São Paulo A noite É meio diferente Né Estão gostando De ver como que tá Ó Já andamos 18 minutos A trajetória De São Paulo Até São Bernardo Peguei a chieta 9 minutinhos Daqui a chieta Deve levar o que Uns 3 4 minutos Se eu tivesse feito o corte Eu já tava lá Eu não cortei Vim direto pela Nazaré Podia ter cortado Eu já tava lá Lá embaixo Se eu tivesse cortado Bem perto E era um caminho Dos quais eu faço Então um dos motivos Para consumir mais Esse descorta caminho Esse descorta caminho Ele acaba aumentando A quilometragem Que eu ando E é subida É descer É subida É descer É rampa É uma série de coisa E isso faz com que O carro beba mais Então Em outras situações Eu acredito Que eu consigo sim Ter uma economia maior De combustível Desse carro Isso Eu acredito Que é possível sim Tentei focar A câmera aqui Pegar um pouco Do painel dele Não sei se pega O volante Pega Até a minha Passei a mão aqui Mas tá tudo escuro E aqui Um lugar legal Aqui em São Paulo Se vocês conhecem Aqui é Ipiranga Ipiranga É um lugar legal São 10h48 Temos 19 minutos De vídeo Eu tô dando Uma olhadinha Pessoal Vamos ver Quanto tempo A gente leva Normalmente Essa trajetória Eu levo De uma hora e dez A uma hora e meia Com trânsito Podendo bater Até duas horas De trânsito É que Sem os cortes De caminho Com certeza Bate as duas horas Né Porque é muito Muito carro Essa trajetória Por isso que Tô aproveitando Hoje pra fazer Esse vídeo Porque ele é mais tranquilo E a gente Chegando na enxeta Eu vou dar uma Puxadinha nele Lá Bater uns 110km por hora E aí Eu vou ter Eu vou Falar a velocidade Vou bem Tranquilo Até passar o posto Rodoviário Policial Né E que ali A velocidade É mais reduzida E dali pra frente Você já pode andar 110km Aí eu vou dar Uma pisadinha Pra vocês Verem quanto tempo A gente leva Se não tiver Ninguém Na minha frente Atrapalhando Porque a gente Tem que tomar Cuidado Né E chegando lá Até São Bernardo É nove minutinhos Ao menos A 110km por hora Se não tiver Trânsito Esse horário Costuma ter Muito caminhão Né E pelo que eu tô vendo Tá bem Tranquilo aqui Eu vou fazer Um corte De caminho Pessoal Mudei a trajetória Vou continuar reta Aqui Em vez de virar Essa rua E pegar a encheta A gente vai pegar A encheta Lá em cima Como eu falei pra você Não vamos levar Acho que nem cinco Minuto pra chegar lá Imagino eu Espero eu Né Porque Quem sabe Fazer um vídeo De trinta minutos Com O percurso De São Paulo Do centro de São Paulo Né Até São Bernardo Do campo É Intermunicipal É um É um aviante Ó Aqui a gente tá em segunda E tamo subindo aqui A subida é bem Esburacada Né Aí vou virar Não tava acelerando muito também Né Dá pra pegar embalo Mais força Ali ó Segunda Nem troquei de marcha Mantive a segunda Né Só segurei no freio ali Mantive a segunda E ali embaixo O que eu vou fazer Se eu vou Reduzir pra primeira Ou vou manter a segunda Já aqui Vou soltar Ponto morto Né E vamos Pôr a segunda E puxar Ó Aí viu Freio Segunda Ó Soltei a embreagem E puxei Ó É um carro forte Ó Só ganhando velocidade Agora Eu pedi a terceira Agora seguro Porque o equipamento Tá aqui E também vai Velocidade aqui Limitada Então E aí O que vocês acharam disso? Ele puxou bem Deu pra perceber Alguma coisa No vídeo Eu só vou saber Depois que assistir Junto com vocês também E daí eu vou subir O vídeo no YouTube E aí eu vou assistir junto Então é isso aí Que a gente tá Fazendo essa trajetória Os caminhos Meio estranho Né pessoal Mas isso aqui É como você consegue cortar E ainda assim Isso aqui tem trânsito O pior de tudo É que em dia normal Isso aqui tem trânsito Ó Aqui eu vou precisar puxar bem Então vocês vão ver Eu vou engatar a primeira Vou dar uma puxada Até chegar a 50 por hora Ali na frente Só vou esperar os ônibus E os caminhões passarem aqui E dar um espaço pra mim Pra o rapaz atravessar a rua também E aí a gente vai Ó Ó Primeira Segunda E já bateu a 40 E já seguro Porque o ônibus Não vai deixar a outra passar aí Não tem como eu passar por cima ainda Se ele tivesse asa De repente eu voava Por cima do ônibus Não é assim que o pessoal fala Tá com pressa Passa por cima Então Mas eu não tô com pressa não Pessoal Então a gente vai Bem Tranquilo Né Ó Aqui a gente entra Ó Puxei Ó Uma segundinha É uma marcha muito forte A segunda Eu ia ter Eu puxei pra tentar ver Se eu pegava aqui verde Mas não Já tava no amarelo Não dava não E agora a gente espera um pouquinho Ó Vai passar um caminhãozão Aí na sua frente Ó ele O bichão é pesado Mas é curtinho Que ele tá levando ônibus Se é que é de outro estado Tá curtindo ver os ônibus Aqui de São Paulo A pintura Porque é uma das coisas Que não importa onde eu vou Em cada cidade é diferente A cor dos ônibus A pintura Deles né E não importa o estado A gente vai também É diferente Isso daí eu acho Legal Impressionante Deixa tudo Diferente E de repente Até é legal Visualmente Ver isso na rua Ver como que é o ônibus De cada lugar Né E ó O farol aberto pra mim Meu amigo aqui Quis cortar na minha frente Você viu o ronco do bicho O bicho vai embora Ó Ó lá Segunda Terceira E a gente pegou embalo Ó Parta na subida Viu É por causa do embalo Ó Agora seguramos no treio Reduz a marcha pra terceira Segunda Faça a curva suavemente E aí a gente continua A mesma velocidade É só ganhando Terceira Ele é um carro que eu poderia subir ali Numa boa Fazer a curva até em terceira aqui Mas Aqui a gente é cruzamento A gente tem que olhar pros dois lados E aí a gente continua A nossa velocidade Esse aqui é um corta caminho Que eu vou sair lá em cima Na Anchieta Saindo quase da zona Urbana dele Já pra rodovia Né Então A gente vai fazendo esse corte aqui Se você quer aprender esse corte Não sabe como chegar em São Bernardo rápido Assiste o vídeo inteiro Você vai aprender A pegar a Anchieta rapidão E ó Ainda assim Você vai pegar trânsito Em horário de pico Com certeza você vai pegar trânsito Ó Cruzamento Um lado Olho pro outro Carro passou Não vem mais nenhum Eu sigo em frente Aí aqui eu freio Porque é uma saliência E aí a gente segue novamente E aí a gente já vai sair Atrás de uma igreja Depois dessa igreja A gente pode seguir em frente Qualquer rua que entrar À esquerda Já tá na Anchieta Quase no finalzinho dela É legal que essa parte aqui É bem mais tranquila É bairro aqui Então É um corta caminho legal Você não pega farol Desde que eu subi lá Que eu saí da Tranquedo Neves O retorno da Tranquedo Neves Pra entrar aqui Nesse bairro Não peguei farol nenhum Se eu tivesse na Anchieta Eu tava lá embaixo ainda Esperando farol Esperando abrir Esperando fechar Esperando abrir Esperando fechar Com um monte de gente Também no trânsito Ainda que pouco É esse horário Mas durante o dia Ninguém anda A única coisa é Tem que ficar de olho No cruzamento Tem o cara da bike aqui Que vai passar Eu vou esperar ele passar Valeu Ele me deu até já Ele passou Então eu vou embora Atenção é tudo No trânsito Nas ruas E antecipar Tudo que pode acontecer Se você quer uma dica Do que Como dirigir bem E evitar acidente Antecipa Tudo que vai acontecer Eu acho que eu vou contar Esse meu segredinho Pra vocês Vamos ver se eu consigo É que a câmera Não tá bem posicionada Pra eu falar isso Mas imagine que você Tá numa fila E tem uns carros Na sua frente Igual eu tô atrás Desse carro aqui Né Aí É Tem um carro Na frente dele Eu não presto atenção Nesse carro Eu presto atenção No carro que está À frente Né Por que O carro que está Na frente Ele Ele vai frear Quando ele frear O de trás Vai frear Então eu já freio Junto com o cara Da frente Que estava freando Ó E eu mosquei aqui Na passagem Mas tem muito carro Subindo ainda Depois da moto Vai vir mais um carro Depois desse carro Eu vou E tem outro Mas tá bem distante Aí já dá pra Pra passar aqui Tranquilamente Ó Eu poderia já ter entrado Ali à esquerda E já tá na chieta Mas vou dar uma Pisadinha aqui Tem um carro Do meu lado Né Então eu quero ganhar A frente dele E entrar logo lá Na frente À esquerda Pra entrar Ó O taxista Nem dá certo Nossa Aliência É Vai brincando E no escuro Não vê nada Agora vamos entrar aqui Olha como tá tranquilo E aí a gente já vai sair na chieta Olha que caminho bom Vocês viram muito Por aqui Quase nada Outra dica Olhe sempre Os retrovisores Quando vai fazer Outra passagem Procura deixar ele Num ângulo de visão Onde você possa Identificar um motoqueiro Quando ele vai Porque muitas das vezes Você precisa sair Da direita Pra esquerda Ou vice-versa E o ponto cego Do carro Te engana Ó Saindo aqui A gente precisa ganhar Velocidade rápida Pra poder entrar nessa faixa E poder seguir em frente Ó E aí Quem me ajudou Foi os retrovisores Igual a gente tava falando lá Eu pude ver exatamente Onde tava todos os carros À minha volta E aí Entrar com segurança E ágil De uma maneira hábil Então É isso Eu já vou pegar A pista do lado Aqui Onde a gente pode Pegar um pouco mais De velocidade E passou ali O posto Da Polícia Rodoviária Federal A velocidade Já pode aumentar Estamos agora mesmo Entre 50 km por hora Não parece muito? Não sei Mas é metade Do que a gente vai chegar 100 110 Então Vou dar uma pisadinha aqui E aumentar pra 60 E lá Provavelmente Vai ter o caminhão ali Que vai entrar na minha frente Ou não Vou dar uma segurada Pra ver se Porque as vezes Tá interditado a faixa dele Ele tem que vir pra cá Não Não tá não Ele vai poder ir direto Exatamente onde tá O posto rodoviário Agora eu tomo a 60 E vou pisar 70 Tá subindo Estamos em quarta 80 Tá subindo Estamos em quarta 90 O motor já tá pedindo A quinta marcha E já estamos em quinta A 93 Agora eu não posso olhar Mas já já dou uma olhadinha Na reta Estamos em 105 E estamos em 110 E agora a gente vai embora Viu como ele pega A velocidade rápida? Então é um parrinho forte Agora a gente toma Uma freadinha aqui E depois a gente retoma A velocidade Mas mais por causa da curva Pra não fazer ela tão alta Vai que tem um carro Lá na frente parado Ah, nessa curva aqui Recentemente Num dia de chuva Tinha quatro Ou cinco carros Que foi o que eu pude notar Parado ali Mais viatura da polícia E mais viatura da ambulância Porque aconteceu um acidente ali Acho que os carros Perderam o controle E foi jogado Pro guarda e reio E virou até o contrário E aí a gente está indo embora Olha como está livre agora a Anchieta Diferente do horário Que eu saio normalmente do trabalho É que hoje fui Participar de uma palestra E aí saí mais tarde E aí estamos indo embora Se eu deixasse esse carrinho aqui E ir embora Bati uns 160 aqui E vamos lá A curva Estamos em velocidade alta Nessa curva Aqui são 110 E ele faz bem Como a direção do meu Não é hidráulica É uma direção durinha Então para isso é ótimo E o pneu dele Está muito bem calibrado Os pneus são novos Está alinhado Está balanceado Está completinho Foi até Um serviço recente Que eu fiz Até tem um probleminha Com esse serviço recente Que se tudo der certo Eu vou levar lá Onde eu fiz Para eles resolverem Mas por enquanto Está de boa Não é nenhum probleminha Que afeta É questão de barulho Ficou com um barulhinho Estranho Que agora não está fazendo Mas ele faz Talvez Porque aqui Olha Tomando uma descida aqui Se eu não segurar um pouco O acelerador Ele quer E ir embora Se eu deixasse aqui Já tinha batido 160 Eu vou ter que dar uma pesadinha aqui Porque o cara Ele quer entrar onde eu estou Para sair do caminhão Então eu vou passar ele E depois manter Uma velocidade normal Que é para sair do caminhão Porque no caminhão aqui Eles andam com uma velocidade menor Ele deve estar aqui Uns 80 Eu estou a 110 Então o cara já estava prevendo Isso que eu falo Que é prever É a frente Olha a distância que eu estou Nem dá para vocês verem O carro que está na minha frente Mas aqui eu já começo A pisar no freio Por que? Eu estou com uma velocidade Mais alta que a dele Não dá para parar em cima da hora E ainda mais nessa velocidade Não para esse carro Mas lá ele está ganhando velocidade Já Então já posso manter A velocidade normal Estou na 110 E agora estou se aproximando De outro carro Não sei como está a câmera A câmera ela deve estar filmando De um outro ângulo O qual é diferente da minha visão Mas Vambora E aí pessoal Estão curtindo? Se estiver curtindo É aquilo que eu falo Deixa seu like Se inscreve no canal Porque isso aí vai me ajudar bastante Eu estou precisando Crescer esse canalzinho Então Se você tiver como Curtir o conteúdo também Se inscreve aí Vai ser legal A sua participação no canal É ótima Pode deixar comentário Dúvida Várias coisas E Eu respondo o pessoal Eu sou o tipo Na verdade O canal serve para Ganhar novas amizades E eu sou desse tipo Fazer amizade fácil Então E aí Nisso a gente vai Tocando informação Dúvida Dando dica Um para o outro Eu já vou sair na próxima Agora eu vou reduzir A velocidade Ó A gente está A 100 km Vou não piser no freio Mas se for preciso Estou deixando ele perder Sem acelerar Já estamos a 80 Vou manter Essa velocidade aqui Porque é essa faixa Ali embaixo É 90 km por hora E aí a gente vai sair Da expressa Para a faixa local E aí Deu 30 minutos De vídeo Será Nem posso olhar Estou em uma velocidade Tão alta E vou sair Nem consigo ver A câmera não está Mostrando para mim Tá pessoal Ela está em uma direção Oposta A minha visão Mas de uma forma Que dá para ver sim Quando você está parado Dá para Dar uma pescoçada Ali E enxergar Então Vamos embora Olha como é A gente é boa Você viu como A nossa trajetória Foi boa Eu queria que todo dia Fosse assim Para ir para casa Pena que eu tenho Que sair tão tarde Mas isso aqui é ótimo Olha que delícia Reduz a velocidade Antes da curva Tem uma placa aqui Ensinando isso É um moto Que vai me passar E foi embora O rapaz Obras à frente Aqui eles vão fazer Mais uma ponte Não entendi Muita ideia Dessa ponte Mas É legal Provavelmente Deve fluir Mais carro Menos trânsito Deve ajudar Mais enquanto Está com obra É o contrário É mais trânsito E menos carro Para passar Na verdade Acaba sendo A acumulativa De carro Olha que legal É Desculpa pessoal Mas eu estou Mesmo admirado Com o trânsito Fui indo tão bem Nessa hora Tão tranquilo Parece outro mundo Antigamente Era assim Que eu me lembrava De dirigir Tinha menos carro Quando eu comecei A dirigir E a Chieta É uma via Muito boa De se dirigir A imigrantes Tem seus pontos Melhores Seus pontos Não tão melhores Mas é boa Também A imigrante Eu gosto De imigrantes Para o alto Agora eu vou Entrar aqui Percebi Que o cara Lá na frente Também vai entrar Vou entrar A próxima faixa Já estou na faixa Que eu vou precisar Sair logo O cara da frente Vamos ver Se ele vai continuar Reto Não vai entrar Aqui não Aí agora Estamos a 80 km 70 60 E quinta Vou jogar a quarta Vou tirar o farol alto Estamos em 60 Ali a gente precisa Entrar em 40 Aí eu vou jogar a terceira De 60 caiu para 40 Aqui na curva E aí fiz a curva 40 km por hora E ó Suave E vou manter esses 40 Porque lá embaixo Aqui em São Bernardo Muitas vias 60 km por hora Vias normais E esse pedacinho Aqui é 40 Mas lá embaixo Ele é 60 Daí eu posso Dar uma pisadinha Mais É mais estranho Sair de São Bernardo Que tem essas vias Mais rápidas Chega lá em São Paulo Andar 50 por hora 40 Em estrada Algumas até melhores Que aqui E outras também Lá em São Paulo Que eu vou te falar É muito pior Que nem a 40 Seria bom andar Que é um exemplo Presidente Wilson E tem uns caras lá Que pisa Fia forte lá Com todo aquele buraco Ainda isca Prontinho Agora estamos Então eu coloquei Uma segunda Para a gente continuar O caminho aqui Acho que eu vou Com a pista do lado Só que o cara Ele não quis Dar passagem Vou voltar para lá Só fiz a ultrapassagem Esse é o jeito certo De fazer ultrapassagem Nunca se faz Ultrapassagem Pela direita É sempre da direita Para a esquerda Ó E eu bati o 60 Que nem percebi Eu devia ter falado É um carrinho bom Para fazer ultrapassagem Você pisa Ele responde rápido Ele tem o seu certo Delay Né Do 1.5 Mas Ainda assim Ele tem uma resposta Muito legal Muito mesmo Ó Aqui eu estou mantendo 40 por hora Porque os carros Não ficam 40 Não é eu Que vou dar mais que isso Esse também é um segredo De dirigir Infelizmente Também faz parte De como o meu carro Bebe mais Mas Você não precisa manter Você tem que seguir O fluxo Tá livre Tá tranquilo Os carros estão andando Com maior velocidade Também anda Ó Puse uma terceira aqui E pisei Ó Já batemos 60 de novo Ele Você anda mais Os carros estão andando Mais devagar Então Deu para a alta aqui Porque ele está comendo Duas faixas Esse carro Eu vou avançar aqui Será que ele vai Jogar o bichão Para cima do pinto Vamos passar então Ele Para não correr isso Estamos mantendo Os meus 60 E já estamos em quinta Ó Agora a gente segura aqui O quinta Ele anda bem suave Dizem que a marcha Mais econômica É em quinta E 60 km por hora Dizem que é essa Eu estou de acordo Porque a rotação do carro Está menor Menor rotação Menos combustível Ele precisa jogar E Que mais E aí ele E 60 km por hora Uma boa De uma andada 60 km e uma hora Já imaginou Então Estão andando bem rápido Agora abaixo disso Enquanto aí o bicho Mia Abaixo disso A velocidade Estava Então pessoal O vídeo Vou encerrar Por aqui Vou só passar Lindo o coro E aí Eu vou encerrar O vídeo Porque Terminamos O nosso percurso E fui Deixa seu like Se inscreve no canal